Sou viola que cê possa ficar Eu tenho a língua afiada Cada frase, cada velho Sou mais quente que eu sábado Eu não tô nem aí Eu que sei, peço que cê só Seguiu subindo na escrava De Santa Vem! Se quiser só Desenhando pronto eu mudo Passa quando vale e fudo Se não vale eu te ajudo Vai ficar sem a paz Vem com medo pro meu mundo Passa quando vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Deixa eu te contar Você! Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou pior do que cê possa imaginar Conceita sua cara E do que você fala Desculpa, mas eu tenho tempo pra ouvir Eu já não sei a vida pra fazê-la aqui Então se manda, manda Venha, volte pra lá Fala, 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 mas na hora é gato Já vou em outra, solta Fazer que garota Se não entender Agora eu quero ouvir vocês Venha, eu tô Não deixem de viver O que deve fazer Cê vai lembrar de mim Por favor, menina, faz assim Vem! Seu jogo acabou E o banho começou Cê vai lembrar de mim Por favor, menina, faz assim Uma boa 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 menina, rebola assim E fica, fica assim E sempre tá assim Não me desce, não me desce Uma boa menina, eu sinto assim Kiko, Kiko! Uma boa menina, rebola assim E fica, fica assim E sempre tá assim Não me desce, não me desce A pessoa que pensa em mim Eu sinto assim Eu sinto, eu sinto assim Não deixem de dizer O que deve fazer Cê vai lembrar de mim Uma boa menina, faz assim Vem! Seu jogo acabou E o banho começou Então, te vai�ir Uma boa menina, faz Assim É assim É assim Uma boa menina, faz assim Ei! Uma boa menina, rebola assim Queda, queda assim, sempre é assim Quero ouvir vocês do Rio de Janeiro Achei o seu olhar, meu bem, meu pai faz viciar Meu corpo, a minha dor, a gente pode lembrar Só vejo a altura, pra mim, sem censurar Tira as alturas, se pode censurar Só vejo a altura, pra mim, sem censurar Tira as alturas, se pode censurar Amor, eu não vou parar Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Não, 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 não Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Achei meu mundo no seu olhar Meu bem, teu toque vai desviar Teu peito, teu corpo, teu cheiro, teu gosto Pra sempre disposto a se brigar Só vem a loucura pra mim Sem censurar, te levar As alturas vão te fazer suar Só vem a loucura pra mim Sem censurar, te levar Amor, não vou parar Não para que eu não vou mais 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 parar Eu tenho certeza que eu sou a sua fraqueza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL